Por que ele não é atacado pelos ganados? Por que o Mercador tem olhos azuis e fala inglês fluentemente? De onde será que ele é? Por que a noite seus olhos brilham igual aos olhos dos ganados? Repare que de dia o olho dele é azul. E também, como diabos ele possui essa quantidade enorme de armamentos pesados por aqui na vila. Bom, antes de mais nada, bora verificar o Resident Evil 4 Digital Archives, que é o arquivo oficial da Capcom. E olha só, o Mercador está presente na aba de personagens. Bora então ler e ver se teremos algumas respostas aqui. Abre aspas. Um vendedor de armas ambulante que veste uma longa capa preta. Uma chama azul páre da marca localização de sua loja. E ele parece ser capaz de viajar grandes distâncias em um piscar de olhos. Ele carrega uma grande seleção de armas dentro de sua grande mochila e capa. É óbvio pela sua aparência que ele é um ganado. Porém ele não parece ser uma ameaça para forasteiros. Ele negociará com qualquer um contando que o preço seja justo. Ninguém sabe como ele conseguiu suas armas. Mas sua seleção é suficiente para impressionar até Leon. Ele é muito bom em suas vendas até elogiando o comprador com frases como... Ah, a escolha de um avid gun collector. É um bom gun stranger. E também... Fecha aspas. Aqui nesse texto tivemos informações interessantíssimas sobre o mercador. Primeiramente a informação mais surpreendente que é afirmada no texto oficial é que... O mercador é de fato um ganado. O texto ainda faz questão de adicionar o obviamente é um ganado. Confirmando total que ele é infectado com las plagas então. E isso implica muitas coisas. A teoria de que o mercador é um ganado, claro, já era muito suspeitado por nós. Pois da noite seus olhos brilham como os dos ganados. Sendo realmente um sinal óbvio que ele é um. E essa também pode ser a explicação de o porquê ele não é atacado pelos outros ganados. Afinal ele é um deles. Mas olha essa curiosidade. Se matarmos o mercador aqui neste mapa com uma granada incendiária. Veja só. Ele morre exatamente como um ganado comum sendo queimado. Até faz um grunido de ganado. E cai torrado ao chão. Mas isso não acontece em todos os mapas. Mas veja que esses da tela, mesmo com a granada incendiária, não morre queimado. Porém em alguns mapas específicos o mercador morre queimado. Por que será que isso acontece? Os mapas sim, outros mapas não. E quando ele morre queimado, ele faz o som de ganado. Isso é o mais bizarro. Será que isso foi o proposital da Capco para nos mostrar que ele de fato é um ganado? Ou será que foi apenas um erro de programação? Eu fazendo as filmagens, eu acho que eu saquei a charada. Todo mapa que aparece ganado e o mercador está presente neste mapa, ele vai morrer queimado. Talvez porque o mapa tem o trigger de ativar essa animação quando algum ganado daquele mapa morre. Somente os mapas a qual o mercador está sozinho e que não spawnam ganados, é que ele morre com a animação padrão. Agora de resto, ele sempre faz essa animação de morte quando o matamos, não importando a arma. E detalhe, o corpo dele nunca desaparece. E mesmo em teoria matando ele, ele sempre estará presente como se nada tivesse acontecido no seu próximo ponto. Por curiosidade, a única arma que não mata o mercador, além dos ovos, é a PRL-412. Isso mesmo, a PRL é uma arma que mata plagas. Então como que ela não mata o mercador se é confirmado que ele é um ganado? Mais uma pergunta sem resposta. E o fato do corpo do mercador não sumir quando ele morre, pode indicar que acontece o mesmo na teoria que eu criei do Dr. Salvador. O que eu falo em Dr. Salvador, a origem. Onde mesmo sendo morto, a plaga faz ele voltar à vida e então ele estará de volta no próximo ponto de encontro. Sendo esse o motivo pelo qual seu corpo não desaparece como um dos outros ganados comuns. A mesma coisa pode acontecer com o mercador. O seu corpo não desaparece quando ele morre porque, de algum jeito, a plaga que ele tem o revive. Então ele consegue mais uma vez chegar no próximo ponto de encontro antes do Leon. É uma teoria interessante. E nesse caso o mercador parece não ser nada rancoroso, já que está amigável, como sempre, com o Leon. Outra informação revelada no Digital Archives é sobre as tochas azuis que sempre estão presentes próximo ao mercador. Sempre tem alguma chama azul presente próxima a ele, indicando seu ponto de venda. Podendo ser visto bem ao longe. E temos alguns que nos chamam muito a atenção. São alguns pontos especiais aonde o mercador aparece, que há uma grande quantidade de estoques no local. Falaremos primeiro desse ponto, que só pode ser acessado após derrotarmos o Del Lago durante a noite. De longe já dá pra ver suas tochas azuis. O interessante é que de dia esse ponto está fechado, olha só. Mas de noite, pegando o barco, já vemos duas luzes azuis, que são duas tochas marcando o local da loja do mercador. E entrando lá, curiosamente também temos mais duas tochas. Mas o mais impressionante é o que encontramos no interior da loja. Uma quantidade enorme de armas pesadas. Esse é o maior ponto de armamento do mercador. E olha só o que o Leon fala ao examinar as armas. Mas que bela coleção ele possui aqui. De onde ele conseguiu toda essa artilharia? E eu fiz questão de contar as armas que temos aqui. Temos 6 TMP, 5 Chicago Typewriter, 4 rifles de madeira, 4 rifles que parecem o semi-automático, um pouco diferente, mas só pode ser o semi-automático. 4 Red Nines, 14 granadas de mão, 4 Rocket Launchers e 8 pistolas. E não só isso, também há várias granadas redondas a qual o Leon não usa. 3 caixas cheias delas. E lembra mais as granadas que o Krauser usa, que são redondas, olha só. Mesmo assim não é igual. Fora isso, também há aqui inúmeras caixas de munições conhecidas. Apesar do mercador infelizmente não vender nenhuma munição, sempre que tunamos a capacidade de uma arma, ganhamos de brinde as munições do Pente, que deve vir do seu estoque. Agora a munição mais impressionante é essa daqui. Simplesmente uma bala gigantesca com sua arma é desconhecida. De qual arma isso poderia ser? Eu acho que é munição de canhão. E também há diversas folhas de papel coladas nas paredes, provavelmente são informações das armas disponíveis para os compradores verificarem. E eu acho incrível como o HD Project pega esses detalhes, porque olha só, a textura original comparada com a do HD Project. Baita diferença né não? Agora as texturas normais originais. E olha que interessante, também há ovos numa cestinha aqui, ovos caipira. Numa mesinha há um vinho e bananas. Afinal o mercador também precisa ter o seu horário do rango né? E o legal desse mapa é que também tem uma cama em um forno. Será que é a moradia do mercador? Levando em conta que esse é o seu maior ponto de estoque e com certeza o mais seguro, por se ter o acesso somente pelo lago. E claro que há comida, cama e forno e aconchego, eu diria que sim, isso é um ponto muito seguro para o mercador digamos morar, ou pelo menos passar a noite. E eu não sei vocês, mas realmente esse lugar me parece ser muito aconchegante e seguro mesmo. O maior perigo mesmo seria o monstro do lago, o Deu Lago. Mas como o mercador seria um ganado, provavelmente o Deu Lago o ignoraria. Agindo justamente como um protetor de sua casa. Também temos o segundo maior ponto de estoque do mercador. Basicamente ele possui as mesmas coisas que o primeiro, porém é menor quantidade. Possuímos aqui 4 Red Nines, 4 pistolas, 5 granadas explosivas, 3 TMP, uma Rocket Launcher, um rifle de madeira, um rifle semi-automático e claro, aquelas mesmas munições, caixas de balas e granadas redondas também. E aqui Leon fala, tem arma suficiente para começar uma pequena guerra. E além disso, o local é bem interessante. Repare que ele é conectado a um caminho de águas pela fenda da caverna, dando acesso a barco aqui. Repare que essa água não é conectada ao lago do Deu Lago. Então, para onde vai essas águas? Eu pensei que talvez essas águas podem ser conectadas com o mar. Pois não sabemos até onde essas águas vão. O que pode indicar segurança e também por onde o mercador pode receber suas mercadorias. Para mim faz sentido. As muambas podem vir de um outro local pelo mar, entrando nesta caverna aqui. Pois olha só o tanto de muamba que há nesse local. Caixas fechadas, com códigos descritos e tudo. Muito provavelmente são onde é descarregado seus contrabandos. Veja que o local é repleto de caixas e muambas. Mas tem uma coisa que vai contra essa minha teoria. A caverna é de fato fechada, como vocês podem ver. Porém, olhando com o Leon, as plataformas não dá para ver direito. Pode deixar isso em aberto. E outra coisa, tem um barco aqui. Ele tem que estar ligado ao mar ou algum rio. E como o Digital Archives diz, ninguém sabe como ele consegue suas armas. E realmente, muito difícil deduzir de onde essas armas são contrabandeadas. E esses são os dois maiores pontos que o mercador tem. E são os únicos com armas à mostra em prateleiras. E provavelmente é nesses pontos que o mercador reabastece o seu estoque em sua mochila e sai para vender.